Todos os jogos tem um caráter decisivo, eu coloco quando nós jogamos clássico, coloco quando nós jogamos com equipes a parte de baixo da tabela, os três pontos eles sempre vão dar margem para chegar nos últimos 10, 12 jogos e estar brigando pelo título ou não se não tiver pontuação. Então nós vimos com dois resultados negativos, a pressão psicológica era muito forte, por mais que o técnico tente colocar eles de calma, tranquilidade, eles vão sentir lá dentro, a obrigação praticamente que nós tínhamos em função da posição na tabela, do que nós vimos rendendo nos outros jogos, mas que não tínhamos tido resultado. Hoje foi um rendimento abaixo dos dois últimos jogos que nós fizemos, porém com uma diferença, foi efetivo, criou menos, jogou menos, mas o resultado justo pelo que a equipe produziu, ela mereceu vencer, ela não achou o resultado, mesmo sendo um jogo nervoso como foi.